Marcos Mion está envolvido em uma nova polêmica. O apresentador, que anteriormente teve seu nome associado a uma polêmica com Débora Seco, foi acusado por uma modelo chamada Ana Carolina Jorge, que expôs o print de uma suposta conversa indicando que ele teria dado em cima dela. A imagem, divulgada no Instagram, causou um grande alvoroço na web. A assessoria de Mion, informou que não irá comentar o assunto. Porém, na noite da última terça-feira, dia 7, o apresentador foi até o Twitter, e, pelo que parece, publicou uma suposta indireta a respeito da acusação. Ser de mentira é muito difícil. Demanda muito trabalho sustentar todos os dias uma personalidade falsa, e ninguém consegue fazer isso por muito tempo sem deslizar. E é aí, no deslize dos falsos, que quem é de verdade, e tem um caminho bem mais demorado e tortuoso apenas sorri, escreveu. Na conversa divulgada por Ana Carolina, Mion aparece dizendo. O print foi postado nos stories da Modelo, que indicou que as mensagens são antigas. E faz mais ou menos, um ano em que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram. Em seguida, ela se pronunciou novamente. Não vou postar mais nada, o papo encerrou por aqui. Não gosto de hipocrisia, gente que vai na igreja, e dá lição de moral nos outros, mas eu não quero mídia em cima da tristeza alheia. Não achei que teria toda essa repercussão. Por fim, declarou em um comentário que precisou deixar a academia para não ser mais paquerada pelo apresentador. Um desabafo de um segundo virou isso tudo. Eu tive que sair da academia, que eu treinava para não ser cantada por ele todo dia. Motivo suficiente ou quer mais?